Nós vamos fazer a técnica Hertz, se conecta aí que nós vamos fazer a técnica, lembrando que essa técnica ela é rápida, porque ela é uma técnica apenas de experiência, você experiencia a técnica, você não aprende a técnica, você aprende em três ciclos de reprogramação mental e três ciclos de 21 dias dentro do treinamento fechado. Vamos lá. E agora você cria uma imagem, a imagem que simboliza o teu sonho, cria a imagem, a imagem do teu sonho, a imagem que simboliza aquilo que você quer realizar. E nesse momento você vai pensar o que te impede o que te impede de realizar esse sonho. E você vai perceber que falta uma qualidade, talvez vontade, talvez merecimento, talvez coragem, talvez conhecimento, talvez treinamento, talvez crença de capacidade. E você vai perceber saber que existe algo, algo dentro de você, que te impede. E é isso que está te separando do teu sonho. Então, qual? Qual é a decisão que você toma agora? Qual a decisão que te levaria a conquistar esse sonho? E agora você vai para o tapping. Vamos lá. Fonte criadora, criador de tudo o que é. Divino criador, limpa em mim. Fonte criadora, criador de tudo o que é, limpa em mim. Sentimento de incapacidade, de escassez, de falta de recursos. Sentimento que me impede de realizar o meu sonho está cancelado, cancelado, cancelado. E agora eu quero com que você pense. E agora eu quero com que você pense. Qual é? E você vai eliminar. O que te impede? Fonte criadora, criador de tudo o que é. Limpa em mim. Medo que sinto. Insegurança. Insegurança que sinto, está cancelado, cancelado, cancelado. Agora é você que vai limpar. Fonte criadora, criador de tudo o que é. Limpa em mim. O que você precisa limpar? Está cancelado, cancelado, cancelado. Qual é o teu eu sou? Qual é a convicção e a certeza que você precisa para esse sonho se tornar realidade? Então você vai dizer, fonte criadora, criador de tudo o que é, eu sou. A partir desse instante, eu sou prosperidade. A partir desse instante, eu sou confiança. A partir desse instante, eu sou. Eu sou capaz. Eu sou decidido. Eu sou positivo. Está feito. Está feito. Está feito. No topo da cabeça. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Obrigada. 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 Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. E nesse momento veja, veja a imagem da mudança, a imagem do teu eu do futuro, do teu eu holográfico, do teu novo eu, como se fosse realidade. Eu sou a mudança. Eu sou a mudança. E veja, veja o teu eu do futuro. Se nada mais te impede, qual é o teu novo eu? Eu posso mudar. Eu quero mudar. Eu estou pronto. Eu sou a mudança. E agora na clavícula. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou alegria. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. E vai trazendo imagens de gratidão. Imagens que ancoram esse momento. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu sou grato. Embaixo do braço. Eu sou o amor. 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 Eu sinto o amor. Eu sou o amor. Eu recebo o amor de todas as pessoas. Eu sou o amor. Eu sou amor ao próximo, eu sou amor ao mundo, eu sou amor. E se conecta. Eu sou o eu sou. Silencia. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Silencia em ponto zero. Veja a imagem do teu sonho. A imagem do teu sonho realizado. E agora, você se detém ao teu sonho. No eu sou a mudança, nós somos a mudança. Agora é o teu sonho. Tenha clareza daquilo que você quer. A matéria mesmo. O material. É o carro? É uma casa? Qual é o teu sonho? Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. E agora veja você dentro do sonho. Veja você dentro desse sonho. E pergunta pra você. O que eu estou sentindo? E sinta o sentimento. O sentimento de vitória. O sentimento de vencedor. O sentimento de otimismo. O sentimento de certeza. O sentimento de que você é capaz. De que você é merecedor. De que você está pronto. O sentimento de que tudo muda quando você toma uma decisão. A decisão de realizar os teus sonhos. A decisão de parar de procrastinar. De parar de desistir de você. E sinta tudo isso fazendo parte de você nesse momento. Veja tudo isso te empoderando. Tudo isso reverberando nas tuas células. Quem você realmente é. E tira uma imagem mental. Tira uma foto de uma imagem que você viu nesse momento. A foto que você colocaria no porta-retrato. Que simbolizaria o teu sonho realizado. Tira essa foto. E aproxima de você. Coloca bem na frente da tua testa. Olha pra ela e dê uma legenda. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. Eu sou o eu sou. É isso. É isso. É isso. Aumenta o tamanho da imagem. Bem aqui na frente. Bem grande. Bem grande. Sentindo que isso faz parte de você. O que te impede. São as crenças de não merecimento. São as crenças limitantes. Que você limpou. Que você está limpando. Que você está tomando consciência. Olha pra esse sonho e diga. Isto é possível. Eu posso. E coloca dentro de você. Como se você empurrasse pra dentro da tua testa. Da tua mente. E veja que agora faz parte de você. Os nossos sonhos começam dentro da nossa mente. Nós não precisamos saber o jeito certo. De realizar todos eles. E no seu momento. Você pode ir retornando. Abrindo os olhos. Com um sentimento de gratidão. Com um sentimento de certeza. De que isso já é real. E durante o dia. Você pode te conectar. Com a gratidão. Sendo grato por tudo que está acontecendo. Não ligando a televisão. Pra não contaminar a tua mente. Os teus sonhos. E focar naquilo que você quer. E não naquilo que está acontecendo. Se você quer ter riqueza. Se você quer ter prosperidade. Se você quiser. Ser bem sucedido. Pessoas ricas. Não assistem televisão. Pessoas milionárias. Não assistem televisão. Elas estão ocupadas. Com projetos. Com sonhos. Com oportunidades. E não focadas. Naquilo que não interessa. Qual é o teu foco? O que você quer? Quem você quer ser? Aonde você quer chegar? O que você quer ter? Tudo isso te pertence. Está dentro da tua mente. Não lá fora. Nada lá fora impede. De realizar os teus sonhos. Nada. Nem. Nem você ter dois braços. E duas pernas. Como você viu. O depoimento do Marcos Rossi aqui. Tudo são desculpas que contamos pra nós. Sendo que exatamente o que está nos acontecendo é a sombra que nos leva à luz. Mas pra isso você tem que ter uma mente vencedora. Você tem que tomar decisões que mudem a tua vida. Você tem que decidir ir para o próximo nível. Disser меня. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto